A inflação registrada em novembro teve alta de 0,52%. Os preços dos alimentos e das bebidas tiveram as maiores altas, mas a taxa acumulada em 12 meses teve queda. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. O IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, apresentou variação de 0,52% em novembro, um aumento de 0,09 ponto percentual em comparação ao mês de outubro. Em 12 meses, o índice acumula alta de 6,64%. O preço dos alimentos, em especial da carne, puxou a variação para cima. Também contribuíram para esse resultado os custos com empregados domésticos e com serviços como manicure, cabeleireiro e costureira. Com isso, o grupo despesas pessoais foi de 0,22% registrado em outubro para 0,88% em novembro. Foi a segunda maior variação entre os grupos de despesas avaliados pelo IBGE durante o mês. O IPCA mede o custo de vida das famílias com renda mensal de 1 a 40 salários mínimos e é utilizado pelo Banco Central como medida oficial da inflação do país. E o IBGE também divulgou hoje a previsão para a próxima safra de grãos. O estudo indica a produção de quase 160 milhões de toneladas, volumes de 6,6% maior que na safra recorde do ano passado. A área a ser colhida ano que vem pode ultrapassar 48 milhões de hectares, com destaque para a produção de arroz, milho e soja.